Eu passo a chamar o conjunto dos itens de 44 a 52, tendo em vista que serão liberados em bloco, conforme preconiza o artigo 12 da norma organizacional nº 18. De forma que a decisão que eu tenho a ordem do relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso endereço eletrônico desde a última quarta-feira, dia 3 de julho. Primeiro, indago se algum interessado ou o diretor tem interesse de destaque em algum item, não havendo, submeto à votação os itens de nº 44 a 52. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco.